Passando por Olinda a caminho de Paulista A minha filha vai na prefeitura Vai ser rapidinho essa passagem por Paulista Então já estou aproveitando e curtindo aqui E aqui são aqueles bairros que pertencem ainda a Olinda Entrando a minha direita aqui vai para o sítio histórico de Olinda Essa parte aqui Essa pista local E a gente não está muito longe da entrada de Paulista Hoje está aquele sol maravilhoso Mas tem um congestionamento na cidade toda Do Recife até Olinda Pegando agora para Paulista De vez em quando a gente dá uma paradinha Não tem sempre alguma coisinha Interrompendo, fazendo, criar esses congestionamentos aqui da cidade Então logo logo a gente vai estar na entrada de Paulista Está bem devagarzinho pessoal Estamos subindo aqui o viaduto Mas parando, né? Ando um pouquinho para Ando um pouquinho para Aqui ó Manhã hoje aqui Recife Paulista Com solzinho maravilhoso Por enquanto Olha aí pessoal Olha aí pessoal Essa agonia do congestionamento agora Uma ambulância E a galera aqui vai ter que se virar nos 30 aqui ó Para liberar a ambulância viu Ó Cadê a danada E está só correndo Ó Então Passou Graças a Deus Está levando alguém Tem que passar rapidinho Galera tem que abrir Não tem essa não, né? Para a ambulância passar Vamos continuar aqui no congestionamento Nesse viaduto Já chegamos No Paulista 9h38 Não andamos nada Continuamos aqui No viaduto Estou escutando a jovem ponte Desde quando toca uma musiquinha Aí eu tenho que parar Ó Mas está assim ó O congestionamento Alguma coisa aconteceu Lá na frente Para estar assim Não está chovendo Então pode ter sido Um acidente, uma batida, qualquer coisa Vamos esperar Olha aí pessoal Como é que está aqui ó A caminho de Paulista Com esse congestionamento Vamos ver o que está acontecendo Lá na frente Se é que Na entrada de Paulista A gente vai ver alguma coisa Pode ser que seja lá na frente Via livre pessoal Chama-se esse ônibus aqui ó Articulado Eu nunca entrei num desse Para não dizer que nunca entrei Entrei Mas não andei Para ver alguma coisa dentro Lá na Avenida Boa Viagem Ó É grandão Tem duas partes né E aí pessoal O negócio aqui está quente A gente vai ter que esperar Não tem Não tem como reclamar Só se cria asas Para voar Olha aí a galera aí da moto E aí pessoal Continuamos Aqui ó Voltando para Recife também ó Está congestionado Está difícil Oito para as dez pessoal A gente continua Aqui no congestionamento ó Então Eu acho que tem serviço Lá na frente E para quem não está sabendo Onde eu estou aqui Chama-se Paulista Não pertence a Recife É outra coisa É outra cidade Outro município Aqui chama-se A cidade do Paulista Né Então tem uma fábrica Muito grande De tecido Da família dos ungres Hoje No local É o shopping De Paulista Né Que eu já fiz vídeos Mas Aqui não tem nada a ver Com Recife Então aqui É outro prefeito Outra administração E a gente ainda continua aqui Na via local Tem muito carro parado E a galera só tirando fininho Aqui ó Nas motos Eu vejo a hora levar Aqui o O espelho Olha aí pessoal Mande um pouquinho ó Não parado Toda vez que eu pego Um congestionamento desse Eu lembro de um filme Chamado Um dia de fúria Onde o cara Não estava dentro do carro Um congestionamento desse Só que no filme Não andava de jeito nenhum Né Aí ele Endoidou Ele saiu Abandonou o carro E saiu 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 Chegou O seu dele encontrou Uma arma Pessoal E começou a atirar Saiu destruindo Tudinho Ele endoidou Mas aqui a gente Tá no ar-condicionado Eu tô aqui ó Carregando o celular Então Pode ficar Estamos tranquilos E no filme Não era no ar-condicionado Era tudo Sem ar-condicionado Os carros Galera suando Ah meu Deus Os carros endoidou Vamos ver Vamos ver se a gente vai conseguir chegar Na cidade de Paulista É a cidade do Paulista Vamos lá Aí Tá andando uns pouquinho Galera passando ali Galera passando ali ó Conjuntos habitacionais aqui ó Na entrada de Paulista Na entrada de Paulista Agora a gente tá pegando aqui uma avenida Bem grande pessoal Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha aí ó Um pouquinho dessa avenida aqui E a gente vai lá em direção E a gente vai lá em direção E a gente vai lá em direção à prefeitura Passando por uma praça Passando por uma praça Aqui na avenida Brasil Lá no final é a prefeitura Ó Isso já viu umas três vezes aqui Aqui é cheio de quebra-mola Essa avenida aqui Aqui Como vai dar pra prefeitura É um tapete pessoal Né Mais uma lombadinha aqui ó Vamos chegando já pertinho Vou mostrar pra vocês Olha aí ó Tapete Dá em direção à prefeitura Da cidade do Paulista Né Nessa avenida Avenida Brasil Só falta a Carminha Está à esquerda Chegando na esquerda Aí ó A gente vai entrar aqui na esquerda Na prefeitura Deixa esse carrinho Ó Estacionamento aqui agora Poeira Poeira Levantou poeira Ainda bem que tá chovendo Deu? Não ia melar meu tênis Todinho Vamos lá pessoal Vamos descer Então pessoal Olha que estacionamento aqui grande Então a filha já foi pra lá ó Resolver os problemas dela Lá na prefeitura No caso problema dela não Problema dos clientes dela Daqui de Paulista Né Então Eu aproveito pra ó Curtir Parece que aqui a galera Aprende A dirigir ó Tem um ali Fazendo treinamento de moto Treinando Pra tirar carteira É Vamos lá Chegar aqui na prefeitura Vamos ver o que é que a gente Olha a mata ali ó Chegar ali pertinho daquela mata Aqui ainda tem muita mata pessoal Paulista tem um clima Muito bom Pra estar de ser quente A prefeitura Eu nem entro Eu fico ali ó Esperando A filha Que é bem grande Ó Vamos ali pertinho da mata Depois a gente vai ali Perto da Olha aí ó Um pouquinho Aquilo ali é mata O que não falta aqui É mata em Paulista Viu? Então Maravilha Tem uma galera ali Descansando Não vou mostrar a força não Não depois vai cobrar aqui Direitos autorais Tem que evitar Deixando aqui pessoal O estacionamento Que tem um barrinho Aqui Aí a gente vai agora Pra eu finalizar esse vídeo Não tem mais o que mostrar Porque a volta Segundo a filha Acho que vai voltar pro Olinda Pra gente evitar o congestionamento Né? Então é uma obra Eterna Aquela obra que não termina Nunca Né? Sempre venho Quando eu venho com ela Aqui em Paulista Ou aqui na prefeitura Ou em outros órgãos Né? Porque ela tem que resolver Ali aquela BR Que a gente passou Tá sempre assim Né? Não tem Um fim Na prefeitura Do Paulista Não tem ali um Um recepcionista Fica Fica, né? Saber Pra que é que a galera Vem fazer aqui Então no caso dela Elas já sabem Onde é que vai Nos órgãos Mas tem aqui também Que eu lembro da outra vez Que eu vim Tinha galera Que ia negócio de médio Essas coisas Para pedir Autorização Então ó Avenida Brasil Aqui na cidade do Paulista Olha o movimento Com certeza leva pra BR Pra Olinda Né? Então ó Que maravilha Amanhã quentinha Já tá quentinha Aqui É O Paulista E a Eu acho que quando a gente for Vai pra lá Tá saindo Né? Aqui é o outro lado Ué O Polícia Federal Passando ali Com certeza é Vamos ver Carrega aquele Amarelinho Lembra muito A Polícia Federal Mas não sei não Né? E é Fiscalização É que cada município Cada cidade tem Né? Lá no Recife Tem a fiscalização Mas a gente não vê Com esses carros Assim Fantasiados Então Vamos entrar ali ó Carinho da prefeitura E pronto Não sei se é aquela Estou Aquilo ali deve ser Caixa d'água De Desses prédios Né? Desses condomínios Tem muito por aqui Então é isso pessoal Fechando aqui Esse vídeo Toda arrepiada Com o ventinho gostoso Aqui da Cidade de Paulista Sempre quando a gente vai Eu lembro A filha passava Na frente do Shopping Shopping Paulista Aí o Shopping Paulista Eu já filmei Mas A galera Proíbe lá Né? Então da outra vez O vigilante Deixou Eu Finalizar o vídeo Pra dizer Que não podia Mas aí eu já tinha feito Né? O vídeo É isso pessoal Agora vou Finalizando aqui Quanto a filha não vem Eu vou Ver o que é que tem Aqui nessas barradinhas Aqui é a Secretaria de Saúde É a filha do Paulista Então eu não sei informar Mas eu já vi Gente mexendo com esse negócio Saúde Que tem Tem um cachorro quente Uma coisinha Porque é um pouquinho demorado O que a filha veio fazer aqui Né? Eu não vou filmar ali Não sei quem tem intenções E todo mundo gosta De ser tudo Então finalizando Meu vídeo Dessa passagem Infelizmente Não vai dar Pra ir no centro Eu não sei Né? Se a filha vai conseguir passar Ou é por fora Então ficando por aqui pessoal Daqui a pouco a gente Tá de volta Pra Recife Depois a gente Vai em outro canto Essa mãe Eu tô só seguindo ela Tô passeando Tão fechando Aqui Na cidade do Paulista É assim que se diz Cidade do Paulista Então Ficando por aqui Na Prefeitura E Secretaria da Saúde